Meu amorzinho está feliz Que a todo mundo ela ri Que a aliança que eu lhe dei É prova de amor Ela não sabe quem sou eu Que a portadeira em meu coração Que a aliança que eu lhe dei Só fica um mês em sua mão Depois que mil beijinhos ela me der Depois que mil carinhos ela fizer Eu vou me aliança pra minha mão E vou machucar outro coração Depois que mil beijinhos ela me der Depois que mil carinhos ela fizer Eu vou me aliança pra minha mão E vou machucar outro coração Meu amorzinho está feliz Que a todo mundo ela ri Que a aliança que eu lhe dei É prova de amor Ela não sabe quem sou eu Ela não sabe quem sou eu Que a portadeira em meu coração E a aliança que eu lhe dei Só fica um mês em sua mão Depois que mil beijinhos ela me der Depois que mil carinhos ela fizer Eu vou me aliança pra minha mão E vou machucar outro coração E vou machucar outro coração Depois que mil beijinhos ela me der Depois que mil carinhos ela fizer Depois que mil beijinhos ela fizer Depois que mil beijinhos ela fizer Eu vou me aliança pra minha mão Tchau